O vídeo é de um Jay-Z, então eu sei, você vai perder pra mim, ok? Entende que eu sou completo, cuida que você é um inseto O seu fim é um decreto, é sempre um papo reto O bagulho é foda no microfone Os caras até são trianalina e na Simone Mas você não conhece, entende a referia Você só conhece as porcaria igual a Simaria É isso que eu tenho que falar, Simone e Simaria Mas esse caro talento nunca aparecia Você sabe, na batalha você desmerecia Mas não adianta, você nunca se entecia Nossa senhora, tem resposta do outro lado O Quilet na voz, o grande fã da Simaria Vai, DJ! Não conheço na Simone, o que cê fala tu, onde cê vai amarear porque eu manjo de blues Se você não sabe, eu falo mesmo Como que é, esse daí é o gênero E você fica falando muita coisa, só as beira Agora você vai ver que a vida é verdadeira Porque sinceramente eu vou perder, ok? Cê falou isso e você falou que eu sei Só que sinceramente, você não falha no combate Eu falo ok pra ganhar, cê dá reestart Porque sinceramente, aqui cê é inibido Cê curte reestart Seu verso não é colorido Só que sinceramente, aqui cê mete o louco Você foi atrás do orgulho Só porque sua coisa gosta de ouro Aê, vocês ouviram, vocês sabem como é que funciona Pela ordem, barulho para Gu Barulho para Quilet 1 a 0 Gu, jurados votam em 3, 2, 1 Cê sabe rimar, rapaz 3 a 0 Gu Segundo round DJ, daquele jeito, solta Então se liga aí que eu falo agora, você é namoral Já falei do Puba Vermelha, cê lembra do Denis Shkaw Vamos ver se você manjar meu fucker Charley, DJ no wicker Charley, DJ no partner Você manjou dessa daqui, sinceramente eu falo bagulho agora só pra emelagir Porque você fica falando vários bagulho, aí meu bom Só que duas punch que eu mando é muito melhor do que o seu som Você fala muita verda, e aí ô, sangue bom Sei que você é vaidoso e deu a vitória pro jornal Só que sinceramente, eu sou a peste, dá pra ele mesmo Porque você não merece, só que você é o MC que eu tenho que Só não pra você que você é bom no fim, e eu gosto de você, quero que você vá muito longe Só não as verdades que nunca se escondem, porque tem coisa que tá que ser dita, tem coisa que tá que ser ouvida Isso aqui não é simpatia, caralho Então se liga aí, moleque Eu tô elogiando, mano, o rap do cara que ele salva a vida com o bagulho, mano Ele fez um rap que, mano, o bagulho mexeu muito comigo Então, moleque, é orgulho de Piracicaba Vai pra cima Mas tem resposta, hein Deu uns tapinha, depois fez um carinha, soprou Então vai que vai 30 segundos de resposta para a Gu Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem Mas eu vou ter que atacar, mano Eu sou a bola mesmo, tá ligado Olha o inglês desse cara Já pra dar de pose Parece o Joel Santana falando Head and shoulders É isso, parça É assim, o verdadeiro, todo mundo é igual Olha a sua atitude, mano, sensacional, isso é foda, cara É isso Selinho, 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 selinho Nem comência, selinho Cês vêem que o rap salva que o mano tava com o joelho todo sobre E agora tá até dançando O rap salva O DJ pediu o selinho O DJ pediu o selinho? Não, DJ, vai ficar babron Tá louco, não, passei O bago é louco 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 Costa, só não é louco Costa, rapaz Costa, rapaz Costa, e agora? Costa Costa Lá fora, só Depois, depois, depois Depois, agora Ah, tô ferrosto Aí, pela ordem, vocês ouviram, vocês sabem como é que funciona barulho para Killend Barulho para Killend Por vocês, 1x0, Killend Jurados votam em 3, 2, 1 Terceiro Um terceiro, você é terceiro ou você tá apontando pro Killend Terceiro Eu quero ver Quem vai? Então é isso, família terceiro e decisivo, o round de gun na voz DJ, pode soltar, vai que vai Vai que vai, DJ, vai que vai, você demora, tio E vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ninguém mais freio E vai morrer ou vai matar? Aqui sem xilique Você vai morrer igual o cara que canta naquele beat Mas eu nem preciso entrar nessa referência Entendo, respeito o seu momento nessa presença É foda rimar quando você está zoado É foda, mano, eu já vi que isso foi revisado Mas na hora o papo é essa que é a fita Chegando com certeza, mantendo a disciplina É mantendo a disciplina e eu morro igual a ex-firmeza Meu camarada, mas antes eu te deixo sete Entendeu? Aí você vai pra longe Eu posso morrer e doar tudo pra uma ONG Entendeu? Que eu não falo e não é de cor Quem fica olhando e vendo risada vem aqui e faz melhor Porque sinceramente, aí é um aliado O puto que me vaiou, tá desafiado Tá desafiado, pode vá Essa fita é zoado, os caras chegam aqui e comemoram Isso que é foda, pra seguir adiante Vários falam a risada, mas nenhum desafiante É, tem desafiante e os que só falam Só que sinceramente, a sua boca que cala Porque sinceramente, aí moleque, não fica santão Se o cara manda uma roja, aplaude, comemora, vamos até bem amanhã É nessa ideia aí que eu tô falando Cê sabe, nessa filha, chega comemorando Entende que isso tá na minha memória Não é uma fase ruim, meu chapa que apaga o resto da história Sinceramente, aí eu posso até falar Que eu tô com dor de garganta e dor no maxilar Só que sinceramente, o Freud vai me lembrar A dor é maior que a fome, ainda posso mastigar É isso família, essa foi a batalha central do mês de agosto Certo? Vocês ouviram pela ordem, barulho para Gu Barulho para Kinnett Por vocês, 1x0 Gu, jurados em 3 2 1 3x0 Gu Gu é o grande campeão Vem lá, barulho para Gu Vem lá, barulho para Gu Parulho para você saber o que tá aqui Freestyle do campeão Congo DJ, sorte aquela, sorte aquela Seu granotriga! Seu granotriga, parceiro! Vocês só são tontos! Cadê o freestyle do campeonato? Pra acabar rápido! Freestyle! Hoje eu pedi um salve Então vocês são salvados Então nunca bate a nada Rimando perante meus alinhados Você também quer um salve Um salve pra todo mundo Sabe dessa fita e mando no conjunto É mal respeito por esse moleque aqui Que é zika e com certeza a mente Tu sempre se incomplica Eu te admiro pra caralho, eu também aliado É isso mano, seu mano diferenciado Por isso hoje você tá aqui na moral E com certeza vai rolar no regional Eles acham que eu não ataquei e fiquei de migué Só que isso daqui é freestyle, eu posso fazer o que eu quiser Entendeu? Qual que é a minha improvisação? Posso falar de sentimento, eu tenho liberdade de expressão Então sinceramente aguardo ao próximo episódio Eu posso mostrar que com amor eu venço o ódio E é isso que eu faço Eu vou seguindo, mandando, me improvisando Porque eles falam, e quer até me da bronca Quer me criticar, não paga minhas contas Eu sinceramente, tenho que abaixar a cabeça Se não gosta, faz um favor e aceita Porque isso daqui é algo que tem que ser dito E eu tenho orgulho de dizer que é o meu amigo Porque é o moleque que representa Hoje é mito quem só tem banho vira lenta Vai ser legal né? Então, salve dois caras Salve Jornal, salve Jornal Aleph é um arrombado Eu não gosto desse cara Seu puto assapado Agora vai começar uma batalha de verdade Foi isso que você queria ser Me dá aqui sem rivalidade Da hora a ano vem sem fazer freestyle de campeão Isso acontece raramente Por isso eu tenho que ir pra inconsciência Com a minha mente Chegando fechado Pra fazer o bagulho Eu só vim pro Juan O moleque que dá orgulho Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Isso é a batalha central Ao milidade é essência e o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central Isso é a batalha central Isso é a batalha central Ao milidade é essência e o respeito é fundamental